Por que será que Angola é atualmente um dos países com maior notoriedade em todo o mundo? Será por causa da sua beleza natural e única ou pela quantidade de barris produzidos diariamente? Será que é o resultado da energia contagiante do nosso povo? Ou por estarmos entre as grandes empresas do setor petrolífero? Pode ser fruto dos sabores da nossa gastronomia? Ou mesmo dos ritmos? Da nossa música? E também da formação de centenas de novos técnicos nas nossas escolas, universidades e através das bolsas de estudo para o exterior do país, concedidas anualmente? Ou será devido ao reconhecimento da nossa arte? Pode ser das vitórias dos nossos atletas? Ou talvez pelo facto de a nossa indústria petrolífera empregar mais de 100 mil angolanos? A notoriedade de Angola no mundo é seguramente uma consequência de toda a nossa herança cultural, das tradições e da beleza do nosso país. Mas também se deve ao facto de a exploração dos nossos recursos naturais ser feita de forma responsável e sustentada por uma das maiores empresas do setor petrolífero e de gás natural do mundo, a Sonangol, uma empresa pública que dentro do seu modelo engloba 17 subsidiárias, emprega cerca de 11 mil trabalhadores e desenvolve a sua atividade na pesquisa e na produção de petróleo bruto. Mas também no transporte, na refinação, na definição, e na transformação desse recurso natural em derivados, na logística, na distribuição, e ainda no transporte aéreo em apoio à indústria petrolífera, e nas telecomunicações. De todos os recursos naturais que gerimos para nós, o mais valioso são as pessoas. Por isso fazemos um constante e crescente investimento em ações de responsabilidade social, na saúde, na educação, na cultura, no desporto, e no ambiente. Para a Sonangol não há maior causa que a causa nacional, por isso caminhamos para um futuro ainda melhor, um caminho que fazemos de mãos dadas com a sociedade humana. Sonangol, produzir para transformar.